A mesa é uma quadra com 50 metros quadrados. As caçapas existem, mas as bolas são de futebol de salão. E nesse jogo aqui não há tacos de madeira. O jogador usa os pés. Conseguiu entender do que se trata? O jogo inventado por um Maringaense ganhou o nome de Snoop Ball. O marinense divertiu muito ao lado do filho e da sobrinha. É fantástico, diferente, moderno. Eu acho que é o que nós estamos precisando. E as crianças também aprovaram. Carlos já estava se tornando um verdadeiro craque. É um passatempo bem divertido para jogar com toda a família. Emily aos poucos começava a aprender a jogar. É novo, né? Eu nunca joguei um negócio assim. As crianças adoram, eles pensaram bem, né? As quadras foram instaladas no início do mês. Felipe é o filho do inventor. Segundo ele, o pai que já patenteou o jogo, teve a ideia após unir num esporte só os dois passatempos preferidos. Crianças, famílias, mulheres, então tem de tudo quanto é tipo. O pessoal está aceitando bem aí o jogo. E eu vou dar início a essa partida. Vou para um desafio agora contra o Felipe. Vamos ver no que vai dar. É, mas pelo visto é preciso um mínimo de prática. Felipe, que já está acostumado, se deu melhor na partida. E a ideia do jogo vem dando certo. Pelo menos por enquanto, há interesse de levar o Snookball até para outros estados. O pessoal aceitou bem. Teve até um pessoal de Blumenau, um pessoal de São Paulo, que ficou bem interessado em estar levando esse jogo para lá. E vamos ver se der certo aqui ficar mais uns meses aqui. Depois aqui a gente expandir para outros lugares, outras cidades também. E vamos ver se der certo aqui.